Bom galera, e aqui está o torno Nardini DT650 Olha só que maravilha essa máquina, gente Eu já coloquei um olhinho, dei uma limpada nela Eu já fiz vídeo dessa máquina anteriormente, mostrando para a galera Mas não fiz teste, né galera? Eu peguei no lugar, não tinha força Já liguei ele, dei uma limpeza geral Olha só, só para vocês verem aí O barramento, coloquei um óleo Limpei as lunetas Ele tem luneta de fixa, de 3 bicos Luneta de arraste, placa de 4 castanhas Tem 11 engrenais aqui As engrenais, dei uma lavadinha também A chave de trocar a placa Tem arrastador Contraponto, gente Contraponto Ele vai em um contraponto desse aqui também Mandril, vai esses dois contrapontos aqui também É tipo para tubo Vou mandar tudo, galera Essa caixinha aqui As lunetas é tudo deles, gente Uma maquininha da filé, o DT650 Todo mundo sabe, né? Ele passa 650 sobre o barramento E 220 entre pontas Tem a cava, né? Ele sai aqui e acaba Pega um pouquinho a mais também Aqui é bem simples de operação Facear e usinar longitudinal Aqui é rosca Aqui fecha e abre Aqui reversão Para rosca e... Então... É uma maquininha que está perfeita, galera Passo de rosca e passo longitudinal Para atornelar essa alavanquinha Aqui é a alavanca para você Colocar os passos que você quer Está vendo? Rosca, módulo Tem toda a plaquetinha aí bem bonitinha Tem todos os kits de montagem aqui Para você montar Aqui a velocidade Aqui a direita e esquerda, né? Para o passe de rosca Bem legal, gente Aqui é velocidade alta e baixa Esse aqui está desativado No caso seria... É... A bomba d'água Mas não tem Ele não veio Ele veio o reservatóriozinho Mas não tem a bomba Tá? Aqui a parte das engrenagens Que está montada já Ele aqui, gente Eu notei que tem uma folga Essa de cima também, ó Aí no caso eu tenho que Arrumar a bucha lá de dentro Colocar um... Um latão, né? Ou bronze Beleza? Eu vou ligar ele aqui Para vocês verem Dá uma apertadinha aqui Que aqui estava com folguinha Dá uma apertadinha aí, ó Fogui Estou aí com guinho É guinho underline? É guigo underline SP Guigo É guigo underline SP Segue o cabaí Só na corretona de ouro Olha aí, menino Aí sim, moleque Vamos arrochar, gente Bom, agora a gente vai mostrar A máquina funcionando A operação dela para vocês Vou dar um passinho ali Ver o paralelo Ó Olha o barulhinho, gente Olha o barulho da máquina Ó O fuso rodando Se eu quiser que o fuso rode É aqui, galera, ó Tá vendo? Aqui é para a mosca Já está o parque do fuso Mostra aqui o vídeo Pega um pouquinho Pega um pouquinho Pega um pouquinho de longe Desse passear aqui Desseamento Olha eu vou dar um passinho nela aqui Ver o que está a ferramenta Aqui, ó Aqui, ó Tá virado aqui É só botar uma ruera Para ele parar aqui, ó Eu tenho um problema de toque com o torno Geralmente eu gosto que ele para aqui Para aqui Está em cima da peça Dá uma centradinha aqui na peça Sentada só aí, ó Foi muito Agora vamos Cozinar uma peça Eu não sei como é que ele vai ficar Fizendo muito para fora aqui O que acontece aqui Quando eu dei uma batidinha Vou dar uma apertadinha Deixa eu dar uma apertada Olha os sinais dessa peça Dessa máquina Dessa máquina Olha aqui Nossa, olha ali aqui Olha os sinais dessa máquina Aqui, ó Olha só Que acabamento, hein E olha que está bem longa para fora, viu, galera Olha que está bem longa, viu Agora eu vou deixar ir até o final Medir aqui E medir aqui Para a gente ver o paralelo Como é que vai ficar Deixa ir até o final Mas é uma máquina que está completa, gente Funcionando Olha o que rico isso aqui, ó Próximo da placa Por isso tem que ter uma arruela aqui, ó Vou colocar agora Vou tirar aqui e colocar uma arruelinha aqui, gente Senão não vai Vou cortar aqui Coloquei uma arruela aqui Parece que deu na mentira, ó Tem que parar assim, ó Eu gosto de parar assim Bom Vamos lá Continuar esse passo Deixa eu ir até o final Depois eu vou medir aqui Olha só, galera Vem cá, aqui Mostra o acabamento aqui, ó Por cima Olha que coisa linda, gente Olha que coisa linda Acabamento fino, galera Chique demais, ó Agora é só esperar acabar aqui E eu vou medir para vocês Vamos achar Bom, galera Como é de se esperar Né Essa máquina, ela É um todo carcaceiro Para serviço bruto mesmo, né Eu, pelo que eu observei Ó Dá um reino aqui Aqui Do lado de dentro Ela tem um desgastezinho Do lado de dentro aqui, ó É um pequeno desgaste, ó E pra mim Ela ia ficar maior Aqui, ó Ela ia ficar maior aqui Lá próximo da placa, né Por causa desse desgaste E ela me surpreendeu Que ficou menor aqui E aqui ficou maior Vou medir para vocês verem, ó Peraí, Gui Aqui está dando 37 Pega daqui assim, ó Vem cá Vem cá Ó Pegando aqui, ó Dá uma focadinha aí Ó 37, tá vendo E aqui, ó 36 E 6 Está dando 4 décimos de diferença Infelizmente tem esse probleminha Na geometria, né É um turno desse Geralmente, pessoal Para Para fazer a retífica Geralmente Tem um lugar que cobra 2 mil 2,5 Mais a parte de ajustar E tal Você vai gastar aí Para deixar ele zero Uns 10 mil reais Vamos botar aí Transporte É... Retífica Vamos supor que cobra 2,5 na retífica Por metro, né Como ele tem 2,20 Entre pontas Ele tem 2,5 de barramento Aí vocês calculam aí 2,5 vezes 2 mil Ou 2,5 Dependendo do lugar que você manda Mais a mão de obra De fazer os ajustes Do carrinho Vamos colocar 10 mil aí É... Que você vai ter que gastar Nessa marca Eu vou vender do jeito Que está aqui, galera 10 mil abaixo Do valor de mercado dele Tá Para a pessoa que comprar Mandar fazer essa retífica Logística e tal Se eu fizer Toda essa Retífica Desse barramento Deixar ele zeradinho Dá para eu pegar 15 mil a mais aí Dá para ganhar Até uns 5 mil Mas eu vou vender Abaixo da tabela Tá Abaixo do Puxar para a pessoa Fazer esse Esse serviço aí nele Quem quiser Um torninho de precisão E tal Dependendo do serviço Que você faz Mas do jeito que está aqui Pode entrar em contato Que eu vou fazer Um precinho bom Nesse torno Tá Um torno carcaceiro Todo mundo já conhece Está completinho Vou mandar completo Com um jogo de engrenagem Com letra Placa de 4 castanhas E tem a bandeja dele Daqui A de trás não tem Mas tem a daqui Que eu tirei Por causa do Do transporte Mas tem a bandejinha E aí Sempre em contato Olha o acabamento Gente Primeiro que foi a diferença Olha só esse acabamento Olha só Vou botar aqui Para focar Acabamento perfeito Máquina da hora Beleza Bom E aqui galera Nós já tem Uma furadeira Horizontal Da marca Triângulo Tá Tem até a plaquetinha Dela aqui Eu fui dar uma lavada Nela E apagou Mas eu vou colocar E Está vendo Uma máquina Bem top A indústria brasileira O modelo dela FH 260 Essa plaquetinha Vai aqui Devido muito tempo Ela Fui dar uma lavada Nela E acabou Descolando daqui Mas enfim O funcionamento Da máquina Está perfeito Galera Aqui a guia dela Se você pegar aqui Olha Mostra esse barramento O barramento Está perfeito Aí tem o top Aqui Ela vem aqui E você regula A profundidade Do furo O motor dela Olha só Que potência Vira para o lado De cá Olha só Que potência 2 cavalos Galera 2 cavalos Ela está ligada Em 380 O motor É 220 380 Está ligada Em 380 Trifásico Mandrilzão Bruto Ó Um mandril Remus Pega até 20mm De 3 a 20mm Aí Está vendo que legal E aqui A parte operacional Da mesa Então ela tem Esse movimento Aqui Por essa alavanca Vai para frente E para trás Está vendo Com barramento Muito bom Aqui também Tá Ó O barramentinho Está bem filé Deu uma furadeirinha Bem top Gente Ó Passo De operação Aqui liga E desliga Eu vou ligar ela Para vocês verem Que ela está funcionando Perfeitinha Vou ligar aqui 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 não tem Trifásico Vocês lembram Do esquema Que a gente fez Aqui O motorzinho Está lá em cima Gerando trifásico Então você liga Nesses dois Dá partida E aqui É para energizar a máquina Pronto Já tem energia Nela Agora é só ligar Aqui Para vocês verem Olha o barulho Dessa máquina Funcionando Perfeito Não tem barulho Eu estou Revisadinho Olaventinho Inteiro Então você vem Fura Se quiser fazer Algum encaixe Você vai para lá E para cá E já era Furou Rasgou Tirou a peça O aperto É por aqui Da morça Você regula Essa mortinha aqui Que vem para frente E para trás E aqui Sobe e desce Aí aperta Já era galera Muito top Essa máquina Você entra em contato A heterosave Que a gente tola E aqui galera O torninho TR600 Torninho Filezinho Aqui Tinha Taurado aqui Aí eu soldei Arrumei aqui A filezinha Agora Para passar a marcha Bem molinha E aqui Eu vou ter que comprar Uma cola Para colar aqui Essa plaquetinha Mas isso é de menos É um torninho Que já está Todo automatizadinho Galera Seletor de velocidade Botão de emergência Aí você liga Essa luz aqui É para dizer Que ele está energizado Aqui você já não consegue Ligar mais ele Está vendo Aí Você desarma aqui Energizou ele Aí você já consegue Ligar E olha a reversão Dessa máquina Gente Olha A reversão Está vendo Filezinho Galera E você consegue Ó Regular a velocidade Alta e baixo Aí aqui Eu avanço Longitudinal Avanço Avanço Transversal Ó Vou jogar um pouquinho Mais lá embaixo Ó Para facear Está vendo Meu É um torninho Filé Você já conhece Ele tem Luneta Fixa Castanho Irreversível As engrenagens Sobressalentes Placa Lisa Tá É Com esse Todo esse comandinho Aqui Acionado por um Inversor de frequência Ó Só o inversor Aqui é uma nota Viu galera Ó Só esse inversor É uma nota As contadoras Disjuntor Tudo bem ligadinho Foi o coiote Que fez Torninho filé Tá Entra em contato Aí também Que a gente desenrola Esse torninho aí Tá disponível No raio de 100 km Até 150 Eu entrego Tá galera Esse torninho aqui Cobre só uma taxinha Para entregar E a gente desenrola Olha só As engrenagens Tudo filezinha Tá Ó As engrenagens filezinha Não tem nada quebrado Beleza Entra em contato Aí para a gente Estourar no meio Essas maquininhas Espero que vocês Tenham gostado aí Desse vídeo É Tem muita coisa Gente Tem uma máquina Aqui ó Essa furadeira Aqui ó Tá disponível De coluna Eu troquei a mola Dela ó Opa Tá cansada a mola Ou tá faltando Ah não Tá apertada aqui ó Tava apertada aqui Mas ó Tá vendo Mola de retorno Joga uma olhinha aí Para ela Retornar mais rápido Olha Troquei essa molinha Só falta pintar Gente Mas se quiser mandar Uma proposta assim A gente entrega Do jeito que tá aí Tem fase Tem marca de Máquina de cortar couro Tem aquela Evomac ali É a única máquina De costura Que tá disponível Aquela eu já vendi Serrinha de fita Corta até 180 milímetros Tá disponível Furadeira Essa aqui Vocês já viram né Deu uma organizada Aí tem uma furadeira Manrod Essa é a MR735 É uma furadeira Rosqueadeira Muito robusta Essa máquina Tá disponível Tem essa aqui Que é uma história No canal Tá disponível também Entre em contato Tem um torninho Para madeira Que eu vou arrumar Em breve ele vai estar disponível Vou pintar ele E trocar os rolamentos Tem um torninho Ali também Que eu ia mexer Mas eu vou vender Gente Só vou arrumar Deixar ele rodando E vender já assim Tem um FMC 30 Cardoso Só vocês mandarem Um print aí E vai encontrar E tem uma FFTR Da Roco Aqui 30A Tá meio bagunçada Aí de cima Mas ela tá bem limpinha Já tirei foto Já mandei pra um monte de gente Tá tudo funcionando Galera Essa aqui eu troquei Um monte de coisa nela Eu troquei a mola E tem mais algumas besteirinhas Que eu preciso Desovar isso aqui Tirar tudo Pra tirar a terra dali Galera E montar uma lojinha De usar daqui Voltado pras miudezas Tá Tem esse promecão aí Disponível também Beleza Só entrar em contato aí Que a gente tora no meio Promeca I500 Vamos botar torando Tchau 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 Tchau